O SBT Brasil desta terça-feira começa com notícia de que a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra mais 139 pessoas por participação nas invasões aos prédios dos três poderes em Brasília. A Polícia Federal prendeu hoje mais seis envolvidos nos ataques golpistas. Na sexta fase da Operação Lesa Pátria, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e seis de prisão em cinco estados. Entre os presos está o vereador José Rui Garcia, do município de Inhumas, no interior goiano. Neste vídeo, ele aparece em cima do prédio do Senado no dia dos atos golpistas. A assessoria do parlamentar disse que não vai se pronunciar sobre a prisão. A polícia também fez buscas na casa de Luciano Oliveira dos Santos, conhecido como Popó Bolsonaro. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece incentivando os atos de vandalismo dentro do Palácio do Planalto. Ele está preso no Complexo da Papuda, no Distrito Federal, desde o mês passado. Nesta terça, a Procuradoria-Geral da República apresentou mais 137 denúncias ao Supremo Tribunal Federal contra pessoas que foram presas em flagrante dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Outras duas pessoas denunciadas foram presas na Praça dos Três Poderes com explosivos e facas. Até agora foram feitas 835 denúncias por crimes como golpe de Estado, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na primeira reunião da CPI dos Atos Antidemocráticos instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi aprovada a convocação e a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, preso há um mês. Já na abertura do ano do Conselho Nacional de Justiça, a presidente do Supremo Tribunal Federal voltou a destacar a força das instituições democráticas. Frustrado restou o real objetivo dos vândalos que assaltaram as instituições e na balada restou nossa democracia, como inabalável continua.